Olá, olá, babá, cr startled I Alicia Dhancur Leitana quer ouar ando Estoria e rajazi Lai da na gêrua randu, sari ae raja zi Tauho jaibe dewa gharna gari ae raja zi Tauho jaibe dewa gharna gari ae raja zi Baddura dhewa gharna gari ae e rani a Tauho jaibe dewa gharna gari ae rani a Kais e jai gho ban deine keka tvarian ae rani a Tauho jai prip acompañe dewa gharna gari ae rani a O que é isso? Pai corra a que o engarra, da-ra-ra-nã-pa-i-ti Pai corra a que o engarra, da-ra-ra-ra-pa-i-ti Háma barça atanáí, tó aça-ra-háí Háta jaimu-chára-ra-mé, súyá-ke-ča-dháí Bol-bam-ke bol-ab-u-cháí, cari-á-é-ra-já-ji Bol-bam-ke bol-ab-u-cháí, cari-á-é-ra-já-ji Bol-bam-ke bol-ab-u-chá-ã-ber-ay-ra-já-ji Música Mãe, 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 Bútho, Chala, Kalã, Tia, Rui, Pára, Lá, Gai, Zaba, Bába, Tira, Pura, Rui Kailé, Jih, Tendhar, Púk, Gariyá, Raja, Jih Kailé, Bahadá, Púk, Gariyá, Raja, Jih Tó, Sónam, Jai, Dévah, Gharna, Gariyá, Raja, Jih Tó, Hambhu, Jai, Dévah, Gharna, Gariyá, Raja, Jih